Música Nesta última terça-feira, 13, a Casa do Povo Iguatuense realizou uma sessão que teve a participação de um público bem especial. Estudantes que lotaram o plenário da Câmara Municipal para debater com os vereadores a instalação de um campus da UFC em nosso município. Estiveram presentes no debate representantes da UMESI, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Iguatu e UNIDOS, União Iguatuense de Universitários, além de secretários municipais e lideranças comunitárias da cidade e região. A reportagem da TV Iguatu.net conversou com o presidente da Câmara, Ednaldo Lavor, e com o vereador e líder do prefeito na Câmara, aderiram filho. Ambos falaram da mobilização dos estudantes que estiveram na casa e ressaltaram um real objetivo, que é movimentar a sociedade e alinhar as forças sociais e institucionais em torno desta importante causa. Entendendo que as classes estudantes estão cada vez mais unidas, entendendo que hoje o pontapé inicial para que a gente, na nossa ida à Brasília, realmente possa levar o testemunho do povo iguatuense, povo de bem que querem realmente o desenvolvimento da cidade e esse campo avançado. A universidade que nós queremos aqui no nosso Iguatu, ela com certeza, através do vice-presidente da República, Michel Temer, acompanhado pelo prefeito Ageno Neto, deputado federal Aníbal Gomes, eu tenho certeza que através dessas entidades, dessas comissões de jovens que estiveram aqui na nossa Câmara de Iguatu, com certeza vai ser o pontapé inicial para que a gente possa conseguir o campo avançado da universidade no nosso município. Sempre bom quando a Câmara Municipal aqui fica lotada, principalmente com centenas de estudantes que nós tivemos a oportunidade de receber hoje aqui na Câmara, para discutir um tema tão importante que é um campo avançado da Universidade Federal a ser implantado em Iguatu para beneficiar toda a região do Centro-Sul, exatamente dada a importância que nós temos e a necessidade de que são milhares de jovens, por exemplo. São 17 cidades aqui na região que tem hoje em torno de 20 mil alunos no ensino médio e isso, todo ano, isso está avançando e nós precisamos urgentemente avançar o número de vagas para o ensino superior na nossa região para que possa atender a grande demanda que conclui todos os anos no ensino médio. No estado do Ceará são 250 mil alunos no ensino médio, não é muita gente e o número de vagas é insuficiente para atender toda a demanda. E nós precisamos exatamente conseguir aumentar a demanda para a implantação da Universidade Federal aqui para o Centro-Sul, exatamente para que possamos dar oportunidade à juventude e assim ter a oportunidade de desenvolver bem mais a nossa região e o nosso município. Já para Laelton Lencar, presidente da UMESI, e Isaura Gomes, presidente da Comissão Provisória da UNIDOS, o momento não é apenas importante para Iguatú, e sim para toda a juventude da região. Hoje a Câmara de Iguatú vê um momento diferente, um momento ímpar, onde a juventude, a UMESI, a UNIDOS, a Câmara de Vereadores, o Léo Clube, a sociedade civil organizada vê a Câmara, lutar, mostrar que está organizada e que está pronta o município de Iguatú para receber esse campo da Universidade Federal do Centro-Sul. Então, essa comissão que irá à Brasília vai levar muita coisa na sua bagagem, vai levar a motivação, a força e, acima de tudo, a organização da juventude de Iguatú. Então, o MESI está de parabéns, a UNIDOS, a Câmara de Vereadores, toda a sociedade civil. Mas, realmente, quem merece os parabéns é o nosso movimento estudantil, são os grandes estudantis, e é assim que a luta se começa. É com essa organização, é com essas parcerias que nós vamos ver esses sonhos se tornarem realidade. Então, a Genúm que vai conduzir nessa equipe, a Brasília, conversar com o previsto presidente do Pichão Temes, o Aníbal Gomes, com certeza, eles, no dia 26, trazerão para o nosso município notícias boas referentes ao campo da Universidade Federal do Centro-Sul. Nossa caminhada será grande, mas que a gente tem que, cada vez mais, unir forças, porque essa união de forças é que vai fazer com que o grande sonho da população de Iguatú e região seja concretizado, que seja esse campo, ou seja, a Universidade Federal do Centro-Sul. Então, em si, louvável essa comissão que está indo, que possa realmente levar o desejo, o pensamento da juventude e dos estudantes de Iguatú. Uma comissão formada pelos prefeitos Ageno Neto, de Iguatú, Gilson Oliveira, da cidade de Quichelô, e seu vice, José Simão, os vereadores Ednaldo Lavou, Adereiro Filho, Bandeira Júnior, além do diretor da URCA, de Iguatú, Ivo Pereira, estará se reunido com o vice-presidente da República, Michel Temer, no próximo dia 20 de setembro, em Brasília. Ao lado dos representantes do Centro-Sul, estarão o senador Anício Oliveira e o deputado federal Aníbal Gomes.